A beneficiar a formação do Nacional da Madeira, lançamento executado, a bala para Ricardo Gomes, ele luta com o Marcelo, atenta a finta ali o jogador da equipa do Nacional, não consegue passar pelo experiente central brasileiro, e a pita... Com o Tondela! Com o Tondela! Com o Tondela! Que bomba! Que bomba! A meio do meio-campo do Boa Vista, livre direto, Listkov, encheu o pé direito, a bola só parou no fundo da baliza do Boa Vista. Agora, em período de compensação, Tondela, o Boa Vista! Zero, Margul, Listkov, de livre direto. Primeiro golo. O Nacional da Madeira, e é livre a beneficiar a formação do Rio Ave. Muito bem, quanto tempo falta, Pedro? A três minutos, estamos a três minutos de chegarmos aos 90, o placar indica Rio Ave 2, Nacional 1. Vamos para Tondela, o jogo está um bocadinho mais adiantado, e já aperta o senhor, aí está. Boa Vista! Gol! Gol do Boa Vista! Anderson Carvalho, autênticos passarinhos na defesa do Tondela. A bola ficou a saltitar. Anderson Carvalho, amatou do pé direito, só parou no fundo da baliza de Cláudio Ramos. Agora, a dois minutos dos 90, com este resultado, Tondela, um, Boa Vista, também um. ANTENA 1 Estava a desviar... Obrigado.